Música Mais se me ajunta Nicolau Coelho, de trabalhos muito grande sofrador. Amos são de valia e de conselho, de experiência em armas e furor. Já de nasceba gente me aparelho, em que cresce o desejo do valor. Todos de grande esforço, e assim parece, quem a tamanhas coisas se oferece.